E aí, tá tudo bem com você? Mais um vídeo, mais um a sexta-feira, não que os vídeos sejam sempre publicados às sextas-feiras, mas tem coincidido. Vamos falar sobre um debate que tem sido levantado sobre o paralelo ideal para fazer uma análise mais profunda do quadro de degradação do Brasil a partir do governo Bolsonaro. Então, algumas pessoas estão insistindo com a comparação com Fujimori, do Peru. E eu mantenho aquela minha teoria de que o Brasil vive um processo de congolização. Então, muitas pessoas, por preconceito, não conhecem absolutamente nada do continente africano. Eu já falei isso aqui e repito. Tem brasileiro que pensa que África é um país, Nelson Mandela, ainda vivo, é o presidente. Tem gente mesmo que pensa isso tudo. Então, diante desse nível de ignorância, lembrar que existe um país africano chamado Congo Democrático. Esse país é riquíssimo em minérios, tem floresta, enfim. Parece que é um Brasilzinho, assim, de tão rico que é. Mas nunca teve paz. Foi colônia, explorado assim como o Brasil. Foi explorado, né? O Brasil desde aquela época. Pau Brasil e etc. Ouro e tudo que vocês já conhecem. E no Congo não foi diferente. Aí depois, da independência do Congo, do Congo, guerras internas, guerras civis, armados mesmo. O povo do próprio país disputando entre si o comando de determinados segmentos. Um quer controlar o ouro, o outro quer controlar o diamante, o outro quer controlar a exploração desmedida da madeira, o outro é isso. É o Brasil, só que pequeno. Aí você fala, ah, mas é um exagero, o Brasil está em uma condição muito melhor. É verdade. Mas eu estou falando do processo de congolização, ou seja, é uma coisa em construção, até atingir no seu auge o status de Congo Amazônico. É esse o fim do Brasil se a gente não parar agora. E como parar se o Brasil já perdeu a guerra híbrida? Bem, assim como no Congo e em outros países, se você for fazer paralelo, a disputa interna se dá pela xepa do que os gringos permitem que alguns segmentos assumam a frente para a subserviência. Então é uma disputa para ver quem é o melhor puxa-saco. Claro que o chefe daquele segmento ganha o seu dinheiro e fica o rico entre os miseráveis. A discrepância é assim, gritante, entre milionários e paupérrimos. Uma coisa trágica. Isso vai chegar no Brasil e vai pegar a classe média rapidinho. A classe média que pensou que fosse rica e vai ver que é pobre e vai ver que errou quando lutou contra o Bolsa Família, que chamava de Bolsa Esmola, mas não porque é um programa de governo, mas porque era a inserção social. Inserção social que é o limite que separa o racional do irracional. No Brasil, esse aprofundamento da crise revela que Bolsonaro é apenas um boneco de ventríloco que foi escolhido pelos vencedores da guerra híbrida para que possa bancar o Durão, fazer o papel de que é o bam-bam-bam, só para desviar o foco. Bolsonaro não é nada, não manda nada e tem como única função facilitar o entretenimento enquanto o país é totalmente sucateado. Não tem nada no Brasil hoje que não esteja sendo destruído. É uma coisa impressionante. só que ao invés do chicote do capitão do mato de antigamente, e é esse o papel, hoje ocupado por alguns segmentos do Brasil, o papel de capitão do mato para reprimir o próprio povo, para explorar o próprio povo e ser subserviente ao senhor, nesse caso o senhor de engenho não está fora do Brasil. É por isso que nós precisamos fazer esse alerta. O chicote é a farda, é a toga, é o distintivo de polícia, é o microfone. Todo mundo querendo, nessa terra sem lei, assumir o controle de algum segmento do caos, para poder estar bem e ser o milionário entre os paupérrimos, na condição, obviamente, de capitão do mato. E qual é o nosso papel? Baixa a bola. Nós devemos reconhecer que perdemos uma guerra. Nós devemos reconhecer que as instituições trabalham para o autossustento e o único papel é o de ser capitão do mato, obediente aos patrões estrangeiros. Então nós devemos brigar para ter o nosso quinhão nesse caos. Porque somente entrando no caos e gerando o caos dentro do caos é que nós vamos poder ocupar espaços que hoje são impenetráveis e vamos poder reconstruir a burocracia que está sendo destruída, resgatar o orgulho nacional que foi perdido estrategicamente desde o 7 a 1 da Alemanha e outras coisas que foram sendo construídas para que você perdesse a autoestima de ser brasileiro. Então precisamos resgatar isso, mas não para mim, não para você que está me assistindo, mas para o neto do seu neto, o bisneto do seu filho, ou seja, décadas para que possamos chegar lá. Mas as sementes são nossas e a nossa responsabilidade é agora, porque nós somos culpados por termos permitido que o Brasil chegasse a isso, por ignorância, por preguiça, por acomodação, por vaidade, seja lá qual tenha sido o motivo, cada um com o seu. Todos nós temos culpa e é por isso que devemos agora estar unidos. Devemos estar unidos porque vão destruir universidade, hospital público, vão destruir o Brasil, estão destruindo. É preciso sair desse paralelo falso com o Fujimori e lembrar que Fujimori fez a opção de ser neoliberal, enquanto no Brasil isso é uma imposição dos vencedores da guerra híbrida. Por isso, a comparação com o Congo, na minha opinião, é muito mais oportuna. Agora, se você acha que é um absurdo essa comparação com o Congo, depois de tudo que eu expus, inclusive no texto que acompanha esse vídeo, eu sugiro que você dê uma olhada no que está acontecendo com a classe média da Argentina. É isso que vai acontecer com você, que é da classe média no Brasil. Você vai ficar pobre. Mas esse processo que está acontecendo na Argentina e que pode, de alguma maneira, lhe confortar por causa da rivalidade com o futebol, é apenas um ensaio do que será a sua vida em breve. Mas não para por aí. A meta é fazer você ser escravo, ser miserável. Por isso, olhe para o Congo com os olhos da realidade, não do preconceito. Olhe para o Congo democrático como aquilo que nós não queremos que seja consolidado no Brasil, mas que lamentavelmente caminhamos para tal. Espero que esse tema tenha sido agradável para que você, na sua inquietação, busque conhecer um pouco mais sobre a dura realidade na qual o Brasil está inserido e que juntos nós possamos reconstruímos o futuro, como eu falei, para os nossos netos ou netos dos nossos netos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.